Música Houve uma confusão entre estudantes e PM no estacionamento dos cursos de Geografia, História e Filosofia A polícia flagrou três estudantes com maconha e a levá-los para a delegacia Os alunos estavam fumando maconha e não gostaram quando a polícia chegou Vocês querem fumar? Passar a vaga pra quem quer estudar de verdade? Passar a vaga! A madrugada começou com cerca de 300 estudantes ocupando um dos prédios da administração da Augusta Eles querem que a polícia militar seja retirada da cidade universitária A justiça deu prazo para a saída dos estudantes, 11 horas da noite de segunda-feira passada Mas eles não saíram e foram surpreendidos às 5 da manhã por 400 homens da tropa de choque da PM Eu sou totalmente a favor da presença da polícia para o campus Eu acho que como é uma cidade universitária, toda cidade tem que ter polícia Não se trata realmente de um grupo estudantil Mas é um grupo partidário, minoritário, radical e violento Alguns estudantes precisam ter aula de democracia Não é possível depredar móveis, bichação, depredar um prédio público Vai sair do seu bolso, do meu, eles com a língua se possível deveriam limpar Eles que arrebentaram, nada mais natural Nós temos um contato muito bom com os alunos da USP Isso é muito bom deixar claro aqui O ambiente sempre foi um ambiente saudável Uma história que não começa com vocês Provavelmente não terminará com vocês Se esse país continuar sempre dessa maneira Em que a cada manifestação de discordância, de oposição, de cidadania A resposta for a polícia A presença da PM no campus da USP tem sido legitimada por um convênio firmado Com a persona não grata João Grandino Rodas no dia 8 de setembro O ideal que o Rodas defende de universidade É uma universidade que se adapta cada vez mais aos interesses mercadológicos E se utiliza da repressão de forma completamente truculenta Para poder calar a boca de qualquer um que ouse colocar um questionamento sobre o que está acontecendo É perseguição política, é tropa de choque É espionagem contra os estudantes e aí que o que está acontecendo Instaurou-se um clima de terror que lembrou os tempos mais sombrios da ditadura militar em nosso país Resistimos e nos obrigaram a entrar em salas escuras Agrediram estudantes, filmaram e fotografaram nossos rostos Levaram todas as mulheres para uma sala fechada Obrigando-as a sentar no chão e ficarem rodeadas por policiais homens Com cacetetes nas mãos Levaram uma das estudantes para a sala ao lado Que gritou durante 30 minutos Levando-nos ao desespero de ouvir gritos Como a das torturas que ainda seguem e impunem-se em nosso país Isso é uma campanha reacionária da Reino Unido e grande parte da imprensa Que quer convencer o final pública Que nós, estudantes da USP, teremos privilégios Que nos consideramos melhores do que a população É mentira Aqui nós estamos aproveitando as condições Para gritar forte a ele E fazer ecoar o grito De toda a juventude que é massacrada pela polícia militar nos nomes A polícia não vem aqui para proteger Ela vem para reprimir A polícia não vem aqui Obrigado.